Música Fala aí Gui Caiada aqui gente, fala é Tato e o Tarkan E eu estou aqui para falar sobre a caneta Quillet Stylus Da Proporta Que a gente teve o prazer de testar O legal dessa caneta é que ela é uma caneta comum Ela também girando para o outro lado tem uma Stylus resistiva E na outra ponta ela tem a caneta capacitiva Que era a parada que eu queria mais testar nesse produto O legal da caneta capacitiva é que ela tem uma parada meio pincel E ela tem uma sensibilidade muito legal Inclusive para quem curte desenhar Eu vou mostrar para vocês aqui uma ilustração rapidinha que eu fiz no Brushes Só para mostrar que assim, depois que você pega a manha do ponto da caneta Você consegue ter uma precisão bem bacana para fazer a ilustração Eu acho que essa caneta também pode ser legal para as donas geeks As senhoras geeks, garotas geeks Que podem utilizar às vezes, sei lá, por conta da unha Ou estar usando luva por conta do frio E pode usar a caneta para acessar o smartphone com a tela capacitiva O único ponto negativo da Quillet 3 em 1 É a parada de não ter uma precisão tão boa para se inscrever Mas eu vou dizer para vocês que eu senti esse problema em todas as capacitivas Bem pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse review da Quillet Stylus Um review bem rapidinho Mas até a próxima Falou, tchau tchau Tchau